Aqui na TV Meridional Band, nós temos o nosso quadro Qual é a Sua Arte? Qual é a Sua Arte? Oferecimento Projeto Jovem Empreendedor Cultural Patrocínio Volvo Ipiranga Ministério da Cultura Governo Federal Realização Bendita Praia.Arte O Qual é a Sua Arte já está no ar, meu amigo. Márcio Pinheiro, do Bendita Praia.Arte Ele é do Jovem Empreendedor Cultural, que inclusive vai passar a se tornar agora o Escola Show na segunda fase do projeto. Esse é um assunto para agora, para você saber mais detalhes, tá? Projeto Jovem Empreendedor Cultural promove aulas em escolas da rede pública aqui da capital. Hoje, o projeto Jovem Empreendedor veio aqui verificar, analisar e sentir a energia da aula da oficina de fotografia. Aqui no Colégio Padre Chiquinho, onde nós temos uma energia muito boa com essas crianças muito inteligentes. Onde a gente acaba aprendendo com elas também. Então, assim, aqui no Padre Chiquinho, de Porto Velho para o país inteiro. Projeto Jovem Empreendedor, onde leva essa oportunidade para a criança, para a família, para o colaborador, para todos vocês que estão aqui no ambiente da escola a participarem também, aprenderem e levarem para a vida esse conhecimento. Projeto Jovem Empreendedor. É uma troca de conhecimento e a forma que a escola abraçou a gente, os alunos, os pais, a autorização dos pais são muito importantes num projeto desse. Pelo fato do nosso curso ter certificado e ter um reconhecimento disso é uma troca muito boa. Diretora, muito obrigado por receber o projeto Jovem Empreendedor aqui no Colégio Padre Chiquinho. Qual que é a sensação, como que foi esse contato com o projeto? Bom, nós que agradecemos vocês terem escolhido a Escola Padre Chiquinho para desenvolver o projeto. Nós acreditamos, enquanto equipe gestora e enquanto equipe pedagógica também, que esse projeto é muito importante para as crianças, para eles conhecerem mais o lado cultural, para eles terem uma noção da história do cinema, da fotografia, como pode ser usado, qual a importância. E nós acreditamos que deveria vir mais vezes para a escola, com certeza. Os alunos ficaram bastante interessados, é algo novo para eles, mas foi muito bem recebida as oficinas. Nós devemos estender também essas oficinas para os nossos servidores. Nós tivemos a apresentação de um interesse imenso por parte dos professores e dos demais servidores de apoio. Então, a gente abraça aí essa causa, essa causa cultural e a gente convida vocês para virem mais vezes aqui para a nossa escola e para as demais escolas do município também. Perfeito. Obrigado, diretora. Esse é o projeto Jovem Empreendedor, onde você tem acesso a tudo isso, junto agora também no Colégio Padre Chiquinho, com as oficinas de fotografia e audiovisual. Muito obrigado. Muito bem. Esse é o nosso Jovem Empreendedor Cultural. É um projeto que vem sendo desenvolvido na realização da Bendita Praia Ponto Arte, que tem o apoio do Ministério da Cultura, o patrocínio do Ministério da Cultura, Governo Federal, Volvo e também Ipiranga. E tem o apoio incondicional também da TV Meridional Band, assim como a Rádio Rondônia FM 93.3. Qual é a sua arte? Oferecimento, projeto Jovem Empreendedor Cultural. Patrocínio, Volvo e Ipiranga, Ministério da Cultura, Governo Federal. Realização Bendita Praia Ponto Arte. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto